Levar o movimento cultural do hip hop para a comunidade escolar é a principal proposta de um grupo de carazinho formado por jovens que participam do Acorde desta semana. Música Eles formam o Diretoria dos Loucos, um grupo, na verdade, que desde 2016 desenvolve um projeto social em escolas de carazinho e também da região, levando um pouco da cultura do hip hop para os alunos. Bem, é um prazer receber esse grupo aqui no Acorde, na UPF TV em Passo Fundo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Apresentar, então, a formação de Jay Wagner. Seja muito bem-vindo. Temos também o Lucas Ávila, que é o fundador mais conhecido, então, como japonês. E temos também o MC Josué. Obrigada, viu? Bem, expliquem pra gente, então, qual é a principal preocupação quando se cria aí um grupo de hip hop e esse grupo, ele é inserido, então, na sociedade, em espaços públicos e também em espaços educacionais. Bom, então, o Projeto de Rua é um projeto que está nas escolas desde 2016, né? A gente tem o apoio da Rádio Gazeta de Carazinho, que foi por meio da Rádio Gazeta que a gente conseguiu chegar nas escolas. E o que a gente quer nas escolas, a gente leva os ensinamentos da cultura hip hop, né? O que é a cultura hip hop para essas crianças, né? A gente também faz umas músicas para eles, né? Mostra o nosso trabalho musical e fala sobre assuntos sociais também, né? Como drogas, como criminalidade também, discriminação, preconceito com as crianças e com os adolescentes, prevenindo eles, né? E até mesmo passando uma mensagem de recuperação para eles que estão nos ouvindo, né? Também, mês que vem, agora em setembro, a gente vai estar em Seuba, né? Fazendo uma apresentação numa feira muito conhecida da região de Seuba, ali, né? Que é a Blumenfest. Antes de eu entender por que que vocês se aproximaram, então, do hip hop, eu queria que você me ajudasse, então, a apresentar o assessor de vocês, o produtor, né? Que apoia muito o projeto junto com outras instituições, né? A gente tem essa grande honra de ter esse produtor do nosso lado, né? Que é o Mauro Moraes. Eu sou produtor há 27 anos, né? Trabalhei no sertanejo antigo, trabalhei no rock e depois que eu conheci o Lucas e o projeto em si, a gente começou a desenvolver esse projeto. Assim, foi muito grato, eu fiquei muito grato porque é uma coisa muito boa a gente ver no olho da criança, sabe? Porque a gente está passando uma coisa boa nos pais também, os professores, os mestres, sabe? Então, é muito bom. A prefeitura também nos apoiou muito, os professores da SMEC de Carazinho. E a gente conseguiu, sabe? Abrir portas com esse projeto, que é o projeto de rua, né? E hoje a gente está aí caminhando para o segundo CD agora, eu acho que até o final do ano já está nas bancas, né? O segundo CD. E como que vocês se aproximaram, então, do hip hop? Bom, para mim foi assim, porque até então eu era do rock, eu gostava de rock, né? Eu era do punk, na verdade. E só que a minha galera, a galera da vila, né? A galera da comunidade, sempre, a maioria deles todos, eles escutavam hip hop já, né? Só eu era o cara do punk, digamos assim, e era zoado por isso, né? Por ser do punk. E foi, foi indo, foi indo até que um dia eu me rendi, né? Eu comecei no rap em 2009, junto com o projeto Ia Caminho, que surgiu em 2009 em Carazinho, né? E daí, graças a uma professora lá, um projeto, ela tinha uma oficina de hip hop. Ali a gente começou, né, se desenvolver, querer, né? Querer fazer uma música, querer expressar um sentimento ali. E hoje estamos aí, né? Passando a mensagem, né? Isso aí, muito importante, né? E você, Wagner? Eu, enfim, sou muito do rock também, né? Passando muito do rock, até que fui desenvolvendo a paixão, assim, pelo rap. Até porque o rap é bem como o Lucas falou, e acho que um pouco da importância do projeto é esse, é desmistificar um pouco do rap, né? Porque antes de você ouvir o rap, entender bem o que ele passa, é difícil ter dimensão do quanto ele impacta, né? Nas pessoas, assim, principalmente nas crianças. E acho que isso passa pra gente também, né? No momento que a gente vai entrando nessa linha do rap. Muito obrigada, viu? Sucesso pro trabalho de vocês. Valeu mesmo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, que agradeço. Que eu digo, quando vocês entenderem o mundo que eu vivo. Vê só assim, vai baixando essa tua bola. Sou rico de espírito, sim, sua alma pede esmola.